A luta para deixar de fumar recebeu uma contribuição da Justiça Federal do Rio Grande do Sul. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o tabagismo é a principal causa de mortes evitáveis. E o Estado, em mais de mil unidades de saúde e hospitais, garante apoio a quem quer deixar o vício. Frases de impacto e imagens para conscientizar sobre os riscos do tabaco. Até a réplica do pulmão de um fumante deve ajudar a transmitir a mensagem. Com a exposição Diga Não ao Tabaco, a Justiça Federal do Rio Grande do Sul pretende alertar sobre o mal do cigarro e multiplicar histórias como a de Sirlei. A recepcionista parou de fumar no ano passado, depois de 45 anos. Por dia, consumiu uma carteira e meia de cigarros. Hoje, livre do vício, conta as vantagens de uma vida mais saudável. A gente sente o sabor dos alimentos, tu consegue degustar, tudo é mais gostoso. O cheiro, o perfume da gente permanece, o ambiente onde a gente está também não tem mais aquele odor do cigarro. Porque, por melhor que seja o cigarro, ele tem as grandes desvantagens, não só de saúde, né? De odor, é desagradável para quem está contigo, o hálito. Quem não larga o vício por conta própria, como Sirlei, pode contar com o suporte do Estado. Desde 1998, o Rio Grande do Sul oferece tratamento por meio do Programa de Controle ao Tabagismo. Segundo a coordenadora do programa, 47% das pessoas que ingressam param de fumar. Esse paciente, ele vai numa unidade de saúde próxima à sua casa e vai passar por uma avaliação clínica do médico, onde ele vai ser inserido no programa e vai ver se existe a necessidade do uso da medicação ou não para o tratamento do tabagismo. O Ministério da Saúde, ele disponibiliza adesivos de nicotina, goma, pastilha e um antidepressivo bupropiona. O tratamento dura um ano. O programa existe em 300 municípios e conta com mais de 1.200 unidades de saúde e hospitais cadastrados. No Conceição, em Porto Alegre, o projeto é coordenado pela doutora Elaine. Por mês, são 26 vagas destinadas a fumantes. O tratamento dura dois meses e trabalha logo no início a conscientização sobre os riscos do tabaco. Segundo a médica, muitos que procuram ajuda querem parar de fumar pelo bem da própria família. Se viu que as pessoas têm mais doenças cardiovasculares e outras doenças como o câncer de pulmão por serem expostas à fumaça do fumante. Isso fez com que a legislação no mundo inteiro avançasse e aqui no Brasil também. Sami entrou para o grupo do Conceição e levou o tratamento a sério. Deixou para trás 26 anos de vício. O principal incentivo foi o filho pequeno. Pressionando para parar de fumar. Enfim, é possível. É só querer mesmo. Ocorreu hoje mais uma edição do Porto Alegre Turística. O projeto Melhor tem como objetivo melhorar a qualidade do serviço prestado pelos taxistas da capital gaúcha. O curso Taxi Turismo é ministrado pelo Serviço de Aprendizagem do Transporte, o SENATE. Apenas taxistas que têm seus pontos em hotéis, aeroportos e shoppings estão participando das aulas. Os objetivos são qualificar, mostrar para o taxista o seu local de trabalho, Porto Alegre, enfim, como um espaço onde ele também pode ter esse olhar turístico da sua própria cidade. O curso é mensal e atende 25 profissionais por edição. Os instrutores abordaram com os taxistas noções básicas sobre atividades turísticas e sua cadeia produtiva. Também repassaram informações atualizadas dos principais atrativos de Porto Alegre. A gente trabalha com eles para que eles possam depois colocar em prática. Então toda a questão da qualidade, da legislação, atendimento a primeiros socorros, de atendimento também propriamente com o público. O motorista Ricardo trabalha num ponto de táxi localizado em um tradicional hotel do centro de Porto Alegre. Para conseguir a vaga naquele local, é exigida a qualificação. Ele é um curso que qualifica mais ainda o profissional para atender os turistas, apesar de que a gente atende muita gente de Porto Alegre. Mas esse curso vai vir, eu acho que enriquecer a nossa qualidade de trabalho. E tudo que vem para enriquecer, soma. A empresa de transporte coletivo Trevo encaminhou hoje nota oficial sobre o incêndio envolvendo um ônibus da linha TV nesta quinta-feira no Morro Santa Tereza, em Porto Alegre. De acordo com a assessoria da Trevo, foi confirmado que o fogo começou no motor devido a um curto na fiação. A empresa garante que o veículo recebe todas as manutenções recomendadas pelo fabricante desde 2012, quando começou a operar. O coletivo estava lotado, mas os passageiros foram retirados do veículo em segurança e com o auxílio do motorista. E a Defesa Civil de Porto Alegre instalou hoje, na Ilha da Pintada, o primeiro dos 27 pluviômetros recebidos pelo governo federal. Os novos aparelhos vão auxiliar no monitoramento de enchentes e alagamentos com a ajuda dos moradores locais. Os equipamentos coletam a água da chuva e registram o valor acumulado, possibilitando um maior acompanhamento pela Defesa Civil. A diferença desta forma de medição é que a comunidade passa a ter um papel importante no monitoramento das chuvas. A comunidade fica com a incumbência de medir os pluviômetros. Todos os dias eles fazem as medições repassando aos nossos homens. E os nossos homens ficam atentos. Quando chegar a situação de atenção, nós começamos a nos movimentar aqui na ilha para tirar ou o cidadão que corre risco ou em qualquer outro lugar, fazendo com que a prevenção da Defesa Civil entre em ação. O pluviômetro é composto por duas partes. O cilindro, que faz a captação da chuva, e o datalogger, que registra as informações. O dia a dia, com os nossos parceiros, o que? Eles vão, na leitura inicial, ah, está chovendo 20 milímetros, mas continua chovendo na rua. Ou seja, eles poderão acompanhar o quanto está aumentando e aí poder nos acionar e a gente ter a atividade de prevenção. Ou seja, retirar famílias de locais de possível inundação, alagamento, enchente. Com a instalação dos aparelhos em diversos pontos de Porto Alegre, a Defesa Civil vai conseguir ter maior controle dos locais que merecem mais atenção, a fim de evitar grandes transtornos provocados pela chuva. No caso da Ilha da Pintada, o reforço na prevenção é fundamental. Aqui na ilha é muito importante porque é uma zona que nós temos enchentes, não é alagamento, e temos que estar com isto muito bem determinado pela Defesa Civil. Ele vai nos mostrar exatamente a quantidade de água que está caindo e correndo para o rio. E isso nos alertará por uma possível cheia do rio. Marcha contra o genocídio do povo negro chama a atenção para a violência e a discriminação. É o que você assiste depois, no próximo bloco. Marcha contra o genocídio do povo negro chama a atenção para a violência e a discriminação.